Superball é assim, né? Acabei de gravar o react de Flash e agora a gente já tem react do novo trailer de Guardiões da Galáxia 3, então bora lá. Sem perder tempo, vamos direto, sem kikiki, vamos direto ao que interessa. Hector appealing! Tamanho do Groot! A Gamora não lembra dele. Marvel sempre me deixa muito empolgada. Como não amar esse elenco? Eu quero vocês todos saber que eu sou desculpa se eu prescionei meus amigos. Ah, o Adar-Log! Nosso Groot, meu! Ah, que fofos! Gente, será que ele vai morrer? Tô meio impactada, hein? Gente, tô meio impactada, porque assim, já tem uma vibe meio de despedida, né? A gente não sabe como que vai ficar essa dinâmica entre o Star-Lord e a nova versão da Gamora. Mas o coração da coisa toda, que é o humor de Guardiões da Galáxia, fica mais do que evidente. Adam Warlock, que eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser introduzido, como que ele vai ser trabalhado como personagem agora nessa fase 5, né? Então assim, deixou meu coração quentinho, sabe? Aguçou a minha curiosidade. É o que eu espero de um terceiro filme de Guardiões da Galáxia. Gosto muito, eu acho que é um dos squads ali da Marvel mais coesos em termos de química, em termos de ritmo. A troca deles é muito genuína e é por isso que eles conquistam tanto, né? Vi que tem ali, né, outros bichinhos. Então tem uma cena principalmente que a Gamora tá ali com o Star-Lord e tem um bichinho diferente ali que ainda não tinha aparecido. A gente vê até o cachorrinho ali com o negócio da NASA, né? Root botando pra quebrar, Rocket botando pra quebrar também. Sentiu uma energia de despedida, o que sempre me dói porque eu sou apegada e eu quero saber o que vocês acharam. Eu gostei, tô satisfeita com o que eu assisti, mas ainda estou impactada com flash. E a gente se vê no próximo vídeo, torcendo pra que tenha Pequena Sereia hoje. Beijo!